Ei família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Show de bola! Galera, nós estamos aqui na parte que nós mais utilizamos na nossa casa, que é o sofá. E por conta de ser o lado que a gente mais usa da casa, é o lado que mais suja na casa também. Ainda mais quem tem criança, né? O Theo derrama as coisas. Eu mesmo às vezes derramo alguma coisa aqui, porque é impossível não comer no sofá, né? Quem nunca? Tá imundo, vocês não tem noção, gente. Imundo, a gente vai mostrar pra vocês. E por conta disso, a gente estava... Na verdade, a gente orçou, né, Marcos? Aquelas empresas que fazem aquela lavagem a seco do sofá, e aí o valor é um pouquinho alto, né? E dá mais pra gente ter um criança dele, que tá fazendo sempre. E aí a gente estava pesquisando e testando alguns ingredientes pra poder... Que fizesse essa lavagem a seco, gastando pouco... Como sempre, né? Isso aí. Então vocês vão acompanhar agora uma receita pra deixar esse sofá novo de novo, com menos de R$2,00, galera. Isso aí, mas antes, já deixa aquele like aí pra poder nos ajudar. Se você é novo aqui, já se inscreve. E bora agora. Bom, gente, olha só. Então a gente vai precisar de um pote aqui. Vamos começar com os ingredientes. Tenho certeza que é tudo que vocês têm aí em casa. Ó, meia xícara de água, e aí vamos colocar também uma xícara de álcool, álcool normal. Porque o álcool, ele vai ajudar nessa lavagem a secar mais rápido que isso do sofá, né? Então é super importante o álcool. Vinagre branco. Super importante também que seja o vinagre branco, gente. Não pode ser de outra cor pra não manchar o sofá, tá? É, tem uns também, galera. Só lembrando que tem sabor, tem uns aromatizados. Não, ele é begezinho, né? Não pode ser de alho branco. Vinagre de álcool branco. Isso aí. Que é o transparente, na real, né? Aí a gente vai pôr aí uma xícara de vinagre de álcool branco. Porque não tem uma xícara nenhuma. Vai. Uma xícara de vinagre de álcool. Uma colher de bicarbonato de sódio. Produção. O esperto nos deixou a colher separada, né? Uma colher. O bicarbonato é ótimo pra clarear as coisas, né? Pra ajudar na limpezinha. Vou colocar um pouquinho aqui. Vou colocar uma colher. Ó, mexe bem. Vou fazer aqui as colhinhas, né? E aí a gente vai precisar também, pra dar um cheirinho agradável no sofá, duas colheres de amaciante. Amaciante de sua preferência. Eu peguei o que eu uso aqui nas nossas roupas mesmo que a gente lava, ó. Assim. Duas colheres, tá? O bicarbonato foi uma colher. Hum, tá cheiroso, gente. Porque esse amaciante é mara, né? Ó, e faz a misturinha. E aí, se você estiver em casa pra facilitar esses borrifadores, assim, tá vendo, ó? Eu peguei um que tá já usado, né? Que acabou de limpar vidro que eu tinha. E vou poder aproveitar ele. É mais prático pra gente poder espirrar no sofá essa misturinha, tá bom? Pronto, gente. Feito isso, tá pronta a nossa misturinha. Que dá pra aproveitar pra limpar várias vezes o sofá, tipo assim, sujou com uma coisinha. É prático já ter nesse vidro, assim, né? Nesse borrifador. Porque aí é só limpar quando precisa. Agora vamos à obra, hein, galera? Bora lá. Vocês vão ter noção de como tá esse sofá. Ah, olha só. A gente vai usar uma escovinha. Com as cerdas macias, né? E vamos... Só foquem nisso aqui, gente. Eu vou começar pela parte que o Theo derramou o chocolate. Eu acho que foi ontem, até ontem. Mas ele tá todo sujo, cara. Olha. Olha. Porque o Theo come frutinha, come as coisas aqui, tá vendo? Não tem como, cara. Quem tem criança em casa sabe, ó. Aqui é onde ele fica subindo. Que lindo, né? Vamos deixar ele novo? Vamos começar desse lado aqui, então. E aí depois a gente vai aqui do outro lado pra vocês verem a diferença. Pra você sentir a diferença. A gente vai bom limpar, então, ó. Muita água também, né? Pra não molhar o sofá. Sabe o que é legal? A gente limpar só esse quadrado aqui e depois deixar o outro lá pra gente mostrar também a diferença que vai dar. Sim, isso que eu pensei. Olha a sujeira, galera. Vamos focar nessa parte aqui que tá mais suja pra gente ver saindo. Que bom que não tá... Porque não é molhado, né? Não, não molha tanto, porque o álcool ajuda a secar. O álcool seca, raro. É, saiu. Viu? Deixa eu escolher. Ele quer uma foto, gente. Ele quer tirar uma foto, assim. Pra eu postar no Insta. Ai, Jesus. Não, deixa eu mostrar um detalhe que... Tá vendo aqui que o sofá tá russo? A gente vai colocar uma foto aqui de como era o nosso sofá antes, quando a gente comprou, né, Marcos? Esse sofá tem um ano e pouquinho, mais ou menos. Olha como ele tá russo. Ele não era clarinho, assim, não. Ele era um cinza mais escuro. E, tipo assim, ficou russo de tanta sujeira, cara. Olha só, gente. Tá vendo essa imundiça? Vamos mostrar aqui. Vamos passar em cima dessa sujeira. Pra vocês verem ele saindo. Ó, o manche aqui já saiu, ó. É. Agora aqui. Pera aí, ó. Tá vendo aqui, né, gente? Saiu. Ó. Saiu tudinho, ó. Aqui, tá vendo como ele tá sujo? Ó. Aqui, né? Não é. Tá. Agora que ele esfregou, vamos borrifar mais um pouco de óleo escurinho. Vamos passar o pano. Ó. Vocês podem ver que o pano tá branquinho. Vamos pro lado mais branco do pano. Pra gente ver a diferença. Nossa. Nem precisei passar muito. Olha o tanto. Porque essa mistura, ela limpa, né? Aí o pano, a gente tira a sujeira. Ó. Olha isso. Real jeans. E olha que ela ainda não esfregou bem mesmo. Foi só nos locais, né? Que tava mais sujo, né? Tô bem localizado. Não, já dá diferença, ó. Esse já tá mais escuro. E esse já tá russo. É. 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 Olha isso. Olha quanta sujeira saindo do sofá. Aqui já tá ficando bem fina. Aham. Ó. Quanto mais passa, mais sujo vai ficando. Passei a bola pro Marcos, porque eu já tava cansada. Ó, dá um pouquinho de trabalho, gente. Mas assim, vale a pena, né? Porque pra fazer em casa com custo baixo... Tá bem cheiroso. Porque a gente quer limpar o sofá inteirinho, né? Então, tem que ter uma forcinha aqui. Olha a diferença. Mostrando a diferença. A gente tá com o ar ligado ali também pra ajudar a secar um pouco mais rápido. Porque aqui em casa não é muito ventilado, tá vendo? Aqui em casa é muito pequeno. Mas se vocês tiverem também com porta, janela aberta pra ventar, já ajuda. Olha isso, meu Deus. Olha, lembra da sujeirinha que tinha ali? Nadinha, gente. Passa aqui pra tirar tudo. Eu vou limpar a lateral agora, gente. É. A lateral dele tá até russa também, ó. De toda sujeira. Cara, tá bom. Também, gente, ó. Conseguimos, viu? Conseguimos. Conseguimos. Olha isso. Mãe, mostra a escova. Gente, olhem isso. Olha essa escova. Essa escova tava novinha. A gente comprou só pra isso. Agora uma dica de experiência que eu adquiri hoje. Não comprem essa com alça assim, porque, cara, machuca um pouco a mão. É, deu uns calinhos na nossa mão. Se de ficar... Então comprem aqui a uma tradicionalzinha, que vai ficar mais... Demorou um pouquinho, deu um pouquinho de trabalho. Mas, assim, gente, por menos de dois reais... Valeu a pena. Com os ingredientes que você tem em casa, deixar o sofá limpinho. Oxum. Ó, se vocês gostaram desse vídeo, dá aí o joinha pra poder nos ajudar. Compartilha esse vídeo com geral. Manda aí pro grupo da família. Todo mundo que tá precisando limpar o sofá em casa. E comenta também se você quer mais vídeos com dicas de casa também, porque, né... Esse conteúdo. E fica até o final, que a gente vai mostrar agora o resultado do sofá, que tá lindo e cheiroso. Mas antes disso também, nos sigam nas redes sociais, tá? Instagram, 24 horas por dia, tá passando aqui. Oficial Marta com dois As e Oficial Marcos com dois S no final. Lá vocês acompanham a gente nos stories, assim, em tempo real, sabe? 24 horas. É isso, gente. Bora ver agora o resultado! Tcharam! Gente, que orgulho! Olha isso! O sofá tá até mais escuro, né, na cor original dele, porque tava russo de tanta sujeira. Olha isso, as manchas, as sujeirinhas, né, que tinham aqui. Só mancha de caneta mesmo, que não saiu. Mancha mesmo, que... Mas sujeira, tudo saiu. E olha que a gente... Ainda faltou limpar o pedacinho, né, Marcos? Porque, gente, é o seguinte... Mostra aí. Ó, lembra das sujeiras que tinham aqui, gente? Ó. Esse sofá, ele é retráter. Exatamente. Passa pra cá, que eu vou mostrar aqui. Eu fiz questão de limpar ele só assim, fechado, pra vocês terem noção de como ele está e como ele está. Isso. E a gente vai terminar de limpar amanhã, até porque não deu tempo hoje também que deu um pouquinho de trabalho. Olha isso. Olha a diferença, gente, do sofá limpo pro sofá sujo. Ele... A gente acha que o quê? Que o mais claro é o limpo, né? Não. O mais claro tá sujo, tá russo de sujeira. Ó. Aqui tá sujo ainda, ó. Ó a sujeira. Ó. E aí aqui, tá limpo, ó. Ele tem umas manchas que é dele mesmo, com o tempo, né? Mas de limpeza tá limpinho. Adorei. Gostou, Marcos? E ainda economizamos, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.